Com a Selic mantida em 10,5% na última reunião do cupom, o que esperar para a renda fixa brasileira em julho? Vem conferir a nossa recomendação do Onde Investir. Indo direto ao ponto, a renda fixa no Brasil segue com o clima ensolarado. O momento, entretanto, pede por um bom equilíbrio entre os diferentes indexadores na carteira do investidor. Em pós-fixado, títulos públicos e privados atrelados ao CDI ou a Selic devem continuar apresentando bons retornos acima da inflação. Já os títulos de renda fixa atrelado ao índice de inflação seguem sendo uma excelente proteção dos seus investimentos contra a perda de poder de compra ao longo do tempo. Nesse momento, enxergamos os melhores retornos nos títulos com vencimento de médio prazo, como o Tesouro IPCA 2028. Vale destacar que, com a recente piora da percepção fiscal no Brasil, as taxas da maior parte dos títulos aumentaram, trazendo melhores retornos para essa classe de investimento. Afinal, quanto maior o risco, maior o custo de emprestar o dinheiro para o Brasil. Para os pré-fixados também, notamos uma melhora nas taxas, mas esse tipo de alocação ainda requer atenção. Especialmente porque as incertezas do cenário de juros no Brasil e no mundo seguem impactando expectativas sobre os juros futuro, adicionando o risco de desvalorização dos títulos existentes. Além disso, com a inflação seguindo em alerta amarelo, títulos pré-fixados podem perder para alta de preços no longo prazo. Por isso, mantemos nossa recomendação para pré-fixados reduzida e cautelosa, priorizando títulos com vencimento médio de curto prazo, ou seja, vencimentos até dois anos. Além de oportunidades pontuais em títulos privados. Agora, bora para a nossa recomendação em investimentos em renda fixa brasileira. Vale lembrar que elas não são as únicas possíveis, mas sim alternativas viáveis que selecionamos para você. E se você quiser saber em detalhes a nossa sugestão atualizada para as principais classes de ativo, acesse o link na descrição e vá conferir lá na Reconnect. Mas antes, dê seu like e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, até a próxima e tchau.